Tem gente que nasceu pra empreender. Meu nome? Isabela Penteado. Vem aí a FE24, a feira do empreendedor do Sebrae. Pra quem já nasceu pra coisa, pra quem quer começar e pra quem quer alavancar o seu negócio. Anota aí, de 11 a 14 de outubro, no São Paulo Expo. Inscreva-se e venha criar conexões com tudo que sua empresa precisa. Meu nome? João. E eu também vou. Tchau.